Fala pessoal, Shark, Toshinara, chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando nossa saga dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando em Hoenn, dessa vez falando de pokémon que é interessante, mas que ele é fraco, infelizmente, que é o nosso Castform, é um pokémon que muda dependendo da weather, que é interessante, mas ele não consegue fazer muita coisa porque o base status dele é super zoado. O Castform, naturalmente, é dessa maneira aqui, tá, gente? Só que sem rezer o Shrine, né? Natural é esse daqui, tá? Coloquei Shrine por causa das opções. O Castform é esse pokémon normalmente do tipo normal, tá? Tipo normal aí que recebe super efetivo de lutador, é imune, é tipo Ghost, não faz super efetivo em ninguém, não tem resistência a ninguém, tá? Como eu sempre falo, o tipo normal só consegue ser relevante se o conjunto dele for bom, e aí não é o caso do Castform, mas o Castform é um bicho que muda de forma, e dependendo da forma dele, ele vai virar de um tipo ou de outro. Então aí, por conta da habilidade, né? Que é o Forecast. Então dependendo da weather, ele vai mudar de forma, e aí menos no Sandstorm, tá? Então aí é um pokémon que muda de forma dependendo da weather que está setada. Então um bicho pra jogar em weather é até interessante a ideia, tá? Mas ele não consegue executar bem, justamente porque o base status dele é muito zoado. Então o base status dele aí é tudo 70, né? Então é tudo medíocre, velho. Ele não consegue bater bem, ele não consegue tankar bem, é só zoado. Ele não tem speed, isso é muito triste, né? Porque se ele fosse um bicho que, beleza, por exemplo, um Gleskano da vida, né? Com pouca defesa, mas com um ataque relevante, dava pra brincar, porque ele tem bastante coverage e em weather ele ia ficar ainda mais forte. Mas como ele não tem tudo medíocre, os status dele acaba sendo bem zoado mesmo, e por isso que o povo acaba não usando o cast form, porque não vale a pena. Realmente não vale a pena, tá? Com tudo 70, ele nem consegue ser defensivo, ele nem consegue ser ofensivo, velho. Isso é realmente muito triste. Acho que se fosse corrigir o cast form em questão de base status, seria abaixar o ataque físico e as duas defesas, né? Deixar tipo 50, e pegar esses 20 pontos de cada e distribuir entre o special attack e a speed, né? Pra ele ficar mais rápido, pra ele ficar mais forte pelo lado especial. Aí sim daria pra brincar com ele, mano. Mas como não é, é tudo 70, ele acaba sendo bem medíocre mesmo. Mas aí, caso você queira ainda assim brincar com o cast form, o cast form tem três formas, né? Então ele tem a forma da chuva, ele tem a forma do sol e tem a forma da neve, tá? Então vai depender da weather. Seja no rain, seja no sun ou seja no hail, ele vai ficar com uma das formas. Então, na forma de água, né? Então ele fila do tipo água, caso você esteja na chuva. E aí na chuva, ele tem, tipo, no tipo de água, né? Que ele ganha por causa da chuva. Ele vai ter aí as resistências de água, né? Então ele tem resistência a fogo, água, gelo e metálico. E só toma elétrico e grama. É uma tipagem bem legal. E vai fazer super efetiva em pedra, vai fazer super efetivo em fogo, em ground. O que é bem legal, né? E fora todo o coverage que ele tem, que ele vai conseguir ser bem bacana. Eu acho que o cast form de água é o meu favorito, né? O que mais consegue ser ofensivo é o que mais, assim, serviria de fato competitivamente. Os dois eu acho meio merda, tá ligado? Fora que também, tipo, os outros dois tomam bastante rasa, né? Por conta das tipagens dele, então eu não curto muito. Então tem o tipo de água, tem o tipo de fogo, né? O tipo de fogo aí. Então tem as fraquezas e resistências do fogo. Então ele resiste a fogo, grama, gelo, bug, steel e fada. Mas toma pra água, ground e pedra, né? E o pedra, pra tomar stealth rock, é realmente bem tenso mesmo, né? Mas aí ele vai fazer super efetivo na galera, né? Faz em metálico, faz em bug, faz em grama, faz em gelo. Então ele tem todas essas vantagens também do tipo fogo ofensivamente. E aí tem o tipo de gelo que pra mim é o mais zoado de todos, né? Que aí você consegue virar do tipo gelo caso você esteja no rail. E na forma de gelo, ele toma quatro super efetivos, né? Que ele toma pra fogo, lutador, pedra e steel. Defensivamente é bem podre. Ele só tem resistência a próprio gelo. E faz super efetivo aí em quem tanto? Vamos ver. Em grama, em ground, em voador. Só isso. Faz três super efetivos e toma quatro. Só desvantagem, isso vai estar louco. Então é isso, gente. Tem essas três formas aqui do cast form dependendo da weather. Então pra você jogar com o cast form de maneira de fato legal, você tem que ter alguém no time que sete algum tipo de weather pra você não precisar acertar com o cast form, tá? Porque se perder um turno já acertando com o cast form vai tornar ele ainda pior, né? Então, se você quer brincar de fato com o cast form, foque em uma das weather, né? E jogue em alguma das weather. Então, caso você jogue na chuva com o cast form, né? Eu acho que essa é a versão do cast form minha favorita. Você tem aí bastante golpe ofensivo legal, né? Então, por conta do forecast, você vai virar de água, né? E aí, caso você termine a chuva, ele volta à forma normal. Se eu não estou enganado. E aí, na chuva, cara, você tem um weather ball. Que o weather ball, ele vai dobrar de poder na chuva, né? E vai virar do tipo água, vai virar stab do cast form. Então, é um stab de 100 de power na chuva. Que vai ganhar mais 50% ainda por conta da chuva. Então, o weather ball fica muito forte no cast form na chuva. Ou em qualquer pokémon, né? No caso, que seja stab na chuva, né? O weather ball fica legal. Ele tem um hurricane que não erra, por causa que na chuva hurricane não erra. Ele tem um thunder que não erra, por conta que na chuva o thunder não erra, né? Então, são dois golpes de 110. Esse golpe com 100 mais stab, mais o poder da chuva. E tem o ice beam ainda pra cover de gelo, caso você queira, né? Então, vocês podem ver que, de fato, o cover do cast form na chuva seria muito legal. Se ele fosse mais ofensivo, daria um certo trabalho, tá ligado? Mas é que, infelizmente, ele tem uns stats podres. Aí, ele não consegue ser tão bom assim. Então, pra tentar corrigir isso, eu coloquei o life orb no cast form, né? Pra aumentar ainda mais o poder dos golpes, em troca de 10% do seu HP. E máximo ataque e máximo speed, mano. Mas, ainda assim, mesmo com o máximo special attack, mesmo com a speed no máximo, ele vai ser mais lento que outros pokémons. Ele não vai bater tão forte assim, porque, mesmo com a chuva e o life orb, ainda assim, vão ter pokémons que vão resistir a ele. Então, cara, acaba que ele fica bem... Mesmo que esse aqui seja a melhor forma, né? Das três. Mas, ainda assim, vai ficar meia boca por conta desse base status do lado dele. Por isso que eu acho que aqui, no mínimo, deveria ser 100, tá ligado? No special attack. E ter um pouquinho mais de speed pra passar a galera, mano. Porque desse jeito aqui, é realmente muito triste. Mas, podem ter certeza que essa aqui deve ser a melhor forma dele. Porque todos os golpes combam, de alguma maneira, com a Weather, menos o Ice Beam, né? O Ice Beam é o único que não comba. E você poderia ainda tocar o Ice Beam por outra coisa, caso você quisesse. Por exemplo, um, sei lá, Energy Ball da vida também poderia ser. Porque acertar aí os pokémons... Apesar que o Weather Ball também acerta nos pokémons, tipo o Ground. Mas, por exemplo, aqui, dá um x4, né? Um Swampert, um Coexire da vida. Daria pra acertar esses pokémons aí, x4, com o Energy Ball. Então, a forma mais forte pra mim é a forma de água, tá? Pra você jogar com ele na chuva. Porque aí ele vai virar do tipo água e vai ter esses 4 golpes aqui pra brincar com o Life Orb ainda boostando. Já as outras duas formas, por conta da fraqueza, a Rocks, eu acho que precisa do Heavy Duty Boots, tá? Pra vocês proteger de Hazards. E aí, no Sol, este Cast Form aqui, né? O Sunny. Ele vai ter o Weather Ball também, né? Que vai dobrar de poder por conta da forma que o Weather Ball funciona. Vai virar Stab do Cast Form e vai ganhar o poder ainda do Sol. O que é muito legal, vai ter um Stab muito poderoso. Vai ter o Solar Beam pra acertar os pokémons de pedra. E no Sol, ele carrega de uma vez. Então, igual de 120 que ele vai ter. Ice Beam pra Covered e Thunderbolt pra Covered. Então, ele continua tendo dois Covertes bem legal. Bolt e Beam aqui, pra você bater no povo, tá? Então, de novo. Se ele tivesse mais Special Attack e mais Speed, também seria um Covered ofensivo muito bom, né? Só essa questão aqui. Tipo, se ele fosse mais ofensivo, ainda daria pra riscar no Life Orb. Mas aí você teria que ter alguém no time pra cuidar de Hazard. De Heavy Duty Boots, você não tem que se preocupar com Hazard se ele só bate, né? Mas, cara, você perder um slot no time com um pokémon que só tem 70 em todos os stats. É meio tenso, né? Por isso que eu acho que deveria ter bastante... Bem mais, né? Special Attack e Speed pra ele poder, de fato, valer a pena. Porque, tipo, ele funcionaria muito bem com um Covered desse, tá ligado? Muitos pokémons de fogo queriam ter o Covered que o Cast Form tem. Que realmente é um Covered bem legal. Então essa, pra mim, é a minha segunda forma favorita. A primeira é a de Chuva, a segunda é de Sol. E aí a que sobra é a de Hail, né? Pra você brincar aí no Hail, que ele vira do tipo Gelo. E aí seriam os golpes Blizzard, né? Porque aí o Blizzard no Hail não erra. Então é um Step de 110 de Power. Você poderia trocar aqui pelo Weather Ball também? Poderia, mano. Mas eu prefiro o Blizzard aqui. Porque sim, né? Só por causa desses 10 pontos a mais de poder, tá? Até porque no Hail não tem essa questão que o Sol e a Chuva tem, né? De boostar os golpes da tipagem. Então, por exemplo, golpe de fogo no Sol fica mais forte. Golpe de água na Chuva fica mais forte. No Hail não tem isso. Então o Blizzard aí, ele só vai ter esse poder natural dele. Então é melhor ter 110 do que só 100. Então 110 aqui no Step principal. Golpe de fogo, caso você precise, no Flamethrower. Mas também teria o Fire Blast, tá? Caso você queira arriscar a sorte. Então Flamethrower. Thunderbolt, covered aí elétrico. E Energy Ball, caso você queira aí também. Ele pode ser o seu outro covered daqui. Ou até mesmo o Scout, que ele também aprende e tem chance de burn, tá? Também seria outra opção. De novo, máximo fecha-ataque, máximo speed no Cast Form. Então essas são as três formas aí do Cast Form. Quando você for brincar com o Cast Form, caso você queira usar ele no time, tem que ser com alguma Weather, tá? Jogar com ele sem Weather ainda por cima. É você literalmente jogar um slot fora, mano, que ele não vai servir de nada. Então se for brincar com o Cast Form, brinca com ele direito em alguma das Weathers, tá? Seja na Chuva, seja no Sol ou, no caso, seja no Hail. Eu não gosto muito dessa última opção. Eu prefiro essas outras duas aqui, se for de fato brincar com o Cast Form. E de opções nele, ele pode ser Choice Specs, né? Caso você queira ser Choice Specs em qualquer um dos três aqui, é possível. Clear Smog, que além de ser um Cover do tipo Poison Reseta, né? As mudanças de status do adversário, ele aprende. Aprende Defog, né? Defog em qualquer um dos três é válido. Porque esses aqui estão de bota, né? Então você não tem que se preocupar tanto com o Hazard. Esse aqui não toma tanto assim pra Hazard também. Então poderia de fato ser uma opção. Fire Blast, como eu falei, é uma opção de fogo. Scout é uma opção de água. Além do Scout, acho que eu falei do Hydro Pump e eu não falei do Hydro Pump. Não falei do Hydro Pump, tá? Ele aprende Hydro Pump também, tá? Mas ainda assim, eu prefiro o Weather Ball porque o Weather Ball não é. Mas Scout ou o Hydro Pump são opções de água, né? Do Cast Form, tá? O Hydro Pump é mais forte do que o Weather Ball, mas tem essa chance enorme de errar. Então eu não curto muito, não. O que mais? Shadow Ball, golpe do tipo Ghost. Foco 7 pode ser uma opção. Então, aprende Tailwind, aprende Thunder Wave, Toxic, Thunder Wave pra paralisar, Toxic pra envenenar, Tailwind pra dobrar a speed do seu time durante 4 turnos. Hail, Rain Dance ou Sunny Day, ele seta qualquer uma das 3 Weathers, tá? O que é bem legal. E aprende Work Up é o único golpe que ele tem de fato pra se setar, o que é meio triste, né? Se tivesse de Neste Plot, se tivesse Neste Plot, ele conseguiria se setar bem mais, bem mais num turno só, né? E aí, mesmo que você tenha Space Attack dobrado, já bate um pouquinho mais considerável, né? O Work Up que isso aumenta um estágio do ataque, Space Attack não acha tão relevante assim. Acabou. Tipo, é uma opção bem... Não curta muito, não. E aí, de opções, mano? Além disso... Deixa eu ver. Tem o Disable aqui perdido. Relevante, relevante. Só o Disable, mano. Mas nada, tem o Ice Wind, né? Que a Sequeira diminui o Speed do Povo. Sai Cup pra jogar em dupla, mano? Porra, você pegar uma dupla que se seta e você copiar os boosts do seu aliado pro Castform, já que ele não se seta tão bem, seria relevante, né? Mas fora isso, é isso, cara. Castform não é um Pokémon muito bom, não, velho. Mas eu não acho que nem por conta do conjunto todo. Eu acho que o problema dele tá justamente aqui, velho. É a base que realmente falta, tá ligado? Falta Speed, falta Space Attack pra esse bicho brilhar. Se ele tivesse mais Space Attack, mano... Se ele tivesse 100 em 100, mano, já dava pra brincar. Já dava pra brincar, velho. Em qualquer... Ou em time de chuva ou em time de sol, dava pra brincar com ele, porque seria um cover de absurdo que ele tem, tá? Tanto na chuva quanto no sol. Seria um cover de muito bacana, mano. Muito bacana mesmo. Pra você bater super efetivo no povo. Mas como não tem, como ele é tudo baseia em 70, acaba sendo bem esquecido aí no competitivo. porque é melhor usar outro Pokémon. É triste. É triste, mas é verdade. Mas, pessoal, tem mais algum set de Castformer que vocês acham que pode ser relevante? Deixem aqui nos comentários. Vamos discutir sobre eles. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like aí embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vire membro do canal. Ou caso tenha a Amazon Prime daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembre-se, para não perder o conteúdo, fique de olho no tubarão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.